A Fabi falou, o Marco Freitas falou, e eu tô aqui falando também, 11 jogadoras dessas 20 que fizeram parte desde o início do grupo da Liga das Nações saíram do seu projeto. É um projeto de abnegação da família Guimarães, que você colhe frutos aqui, mas você precisa de mais ajuda e mais força. Preciso, tá? Eu preciso de ajuda porque eu não sei até que ponto eu vou aguentar. A gente sempre tá conversando, tentando falar com empresas, mas hoje a gente sabe, não tá sendo fácil, mas nós não vamos desistir. Eu acho que tudo que representa o projeto das 20 jogadoras convocadas, ontem fizeram, 11 fizeram parte do projeto, é um motivo de muito orgulho. Mas a gente precisa de ajuda pra dar continuidade, pra dar oportunidade a mais garotas de poderem participar, de poderem evoluir, de poderem crescer, de terem uma chance na vida. Então, nos ajude, por favor.